Aquele dia acho que viram lá, tá aí, galera. Não, não, a época dava pra visitar. Tá saindo? Não, só não sei ficar bonitinho, tá quase a gente lançar porra, você tem grandes calças, né? Nós... Já, já, já! Késar! Viva! 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?